Vamos carioca, sai do teu sono devagar O dia já vem vindo, aí o sol já vai raiar São Jorge, teu padrinho, te dê cana pra tomar Xangô, teu pai, te dê muitas mulheres para amar Vai o teu caminho, é tanto carinho para dar Cuidando teu benzinho, que também vai te cuidar Mas sempre morandinho, com quem não tem com quem morar Na base do sozinho, não dá pé, nunca vai dar Vamos minha gente, é hora da gente trabalhar O dia já vem vindo, aí o sol já vai raiar A vida está contente de poder continuar E o tempo vai passando sem vontade de passar E vida tão boa, só coisa boa pra pensar Sem ter que pagar nada, céu e terra, sol e mar E ainda ter mulher e ter um samba pra cantar O samba que é o balanço da mulher que sabe amar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau